E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra O vídeo de hoje tá espetacular, que é um dos maiores bug, um dos maiores truques que já teve aqui no Last Day Eu vou tá trazendo pra vocês, pessoal, mas você só faz se realmente você quiser, tiver certeza Porque eu sei como fazer, mas ainda não sei como retirar, tá? Então, fica atento nesse vídeo, vê até o final, que nós vamos invadir a floresta infectada Deu uma travadinha aqui, porque eu fui tirar o anúncio ali Então, esse bug é espetacular, vai ajudar vocês demais no farm, tá? Conseguiu os objetivos de vocês, presta muita atenção, assiste o vídeo até o final e brota aquele like Compartilha o vídeo com a amiga de vocês, posta no Facebook, onde vocês quiserem E vai no meu canal 2, o primeiro link na descrição e vamos lá Vamos lá começar, vamos tentar fazer o bug aqui, que eu vou tá explicando pra vocês como funciona, tá? Deixa eu abrir, eu tenho que achar um caixote aqui, tá pessoal? Ó, vou matar logo esses dois zumbis aqui, ó Caraca! Olha aqui, ó O segredo tá no caixote aqui, beleza? O que que vai acontecer, pessoal? Eu vou colocar, vou botar o caixote pra abrir E vou ficar revezando entre essas daqui, ó Repara aqui que tá 42 de velocidade, 0.7 Ó, aqui é 55 Aqui é 45, tá? E aqui não muda nada, tá? Então, vamos ficar esperto na parada aí, beleza? Vamos ver se vai funcionar aqui, ó Vamos matar esse zumbi aqui boladão Vamos botar pra abrir aqui, ó Pera aí Ah, tá pedindo a picareta aqui, ó Ó, ó Tem que ser aqui, ó Isso, isso aí tem que ser rápido, tá galera? Tem que ser rápido Bota pra abrir aqui, ó E fica trocando, ó Fica trocando aqui, ó Repara que vai subir Para, não pode deixar completar ali o baú Beleza? Vamos de novo Vamos de novo Ó, ó Como é que tá subindo Para, não completa o baú Não pode, não pode abrir o baú Vamos lá De novo, ó Ó, ó, ó Já deixei até a minha parada invisível Beleza? Vamos ver como é que a gente tá aqui, ó Vamos ver como é que a gente tá aqui, ó Repara aí, ó 69 de velocidade 0.77 Não me deu nada Ó Ó, 69 de velocidade Olha como o nosso boneco tá correndo Olha isso Olha isso Olha a velocidade do palhaço Ó, ó Vamos matar logo esse aqui, ó Tá atrapalhando a gente aqui, ó Jesus Ó, esse aqui, ó Uhul Olha a velocidade da criança, galera Olha isso Olha isso Rapaziada Veloz demais Vamos lá de novo Vamos lá de novo Ó Clica aqui, ó Vai abrir rapidinho aqui Fecha e sai Vamos lá de novo Até o 100 que eu vou colocar, tá? Ó, 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 ó E sai Ó, pessoal Vamos de novo aqui Vamos de novo aqui Que o tubarão vai deixar ele como Ó Ó Fecha e sai Vamos ver como é que a gente ficou 94 94, pessoal Vamos lá de novo Agora, hein Agora, hein Ó Abrimos o baú Abrimos o baú Ó Ó Ó Show Que isso, pessoal Que isso Olha isso Que lindo Hehehe Que bug doido, cara Que bug doido Olha que top, pessoal Nem o lobo Nem o lobo Nem o lobo, pessoal Hehehe Vambora, vambora Olha isso Que lindo Pessoal, vamos fazer o seguinte Vamos direto pra floresta infectada Botamos um correio aqui Na floresta infectada Vamos ver se O que eu tô tramando aqui Vai dar certo, tá? Tô com a 12 aqui Vou tentar dar um tiro no Big E fugir Vamos ver, pessoal Vamos ver Minha garganta tá destruída Vamos ver se a gente consegue Realmente fugir do Big One Tomara que o jogo não trave aqui, ó A gente chega antes dele bater na gente Olha isso, pessoal Ó Ó Vamos ver Vamos ver de onde ele tá vindo aí Ó Não dá pra ele pegar a gente, ó A gente é muito rápido aqui, hein, pessoal Ó Ah, não Aqui no É aquela mulher, né? É aquela mulher boladona, ó Olha isso Ó Hê, 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 hê Ela não bate na gente, não, pessoal Hê, hê, hê Ah, moleque Olha isso Ih, surgiu um montão de lobo aqui, hein, pessoal Ó Ela não bate na gente Olha isso Que isso, moleque Olha isso Hê, hê Ih, aquele bolubão boladão, ó Hê, 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 hê Pronto, matamos Ela vem, ó Ela vem, ó Ó Ó Show Hê, 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 hê Ah, moleque Ah, mete o pé Ela não bate na gente, pessoal Ó Será que a gente consegue matar ela? Olha isso Hê, 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 hê Vamos lá, vamos lá Ela fica com a vida cheia, pessoal Olha isso Vamos meter o pé aqui, ó Ficar daqueles lobos Vamos ver aqui, ó A nossa velocidade é muito grande, pessoal É muito grande mesmo Ih, são dois lobos aqui, hein, pessoal São dois lobos aqui, ó Vem ela, ó Boa, boa Ó Eu tinha que matar esses Esses lobos aqui, ó Boa Já era Agora vem ela Vem ela pro papai, vem Hê, 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 hê Vamos comer aqui, ó Acabou a arma Vamos ver, vamos ver Será que a gente consegue Pegar ela com Com essa parada aqui, pessoal Será? Vamos ver Hê, hê Hê, hê Ó Hê, 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 hê Olha aí o que eu tô fazendo com ela, pessoal Ela não consegue me bater Eu sou muito, muito rápido Ó Olha isso Hê, 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 hê Vamos comer aqui Ah Olha ela caída ali, pessoal Olha isso Que isso, moleque Eu tô ferrado aqui A garganta tá zoadona, ó Eu saí do mapa e tudo aqui sem querer Cara, é muito falta É falta de controle Caraca Que bug Pessoal Esse bug aqui é sensacional Olha ela caída Cadê a cabeça dela? Pega aí, ó Pegamos um osso aqui Que para dessa Cadê a cabeça dela? Olha isso, pessoal Hi, hi, hi Cara, é muita velocidade, ó Ó, o braço sumiu Vambora, vambora, vambora A gente vê aqui Deixa o comentário de vocês aí Que vocês acharam desse bug louco Não sei como é que Tira esse bug Cara, que parada é essa aqui Osso grande Ossas maiores Não sei pra que vai servir essa parada aqui, não Deixa aí Eu não sabia, não Essa parada de osso, não, hein Corpito dela aqui, ó Sem cabeça Cadê a cabeça dela, cara? Cadê a cabeça dela? Hi, hi, hi Galera Que bug louco Louco, louco, louco Vamos, vamos na Vamos na floresta nível 3 Aí pra gente ver se a gente consegue Coisas melhores aí Olha isso, ó Chegamos aqui, ó Chegamos aqui, ó Boladão, ó Ó Eles estão cuspindo a gente Não consegue não, ó Não consegue cuspir a gente não Ó, 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 ó Ó Deixa eles Se bater entre eles aí, hein Hi, hi, hi Moleque Olha isso Olha isso, pessoal Olha isso Olha isso Vamos lá Vamos fazer a voltinha neles aqui, ó Pra ver se ele Ó, ó He, 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 he Olha ele Ah, moleque Ó Esses cachorros estão atrapalhando aí, ó Que isso, moleque Olha isso Ih, bateram em mim, hein Toma Pula neles Pula neles Pula neles Ciranda cirandinha Olha isso Ih, hi, hi, hi Olha isso, pessoal Olha Come aí, ó Ha, 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 ha Moleque Olha isso Malandro Que doideira, cara Que doideira mesmo Ó Que isso, cara Que jogo louco, cara Esses bugs Que Que aqui, fi Pessoal Vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau